É isso aí galera, mais um vídeo aqui exclusivo pra vocês e agora com mais informações aí dos boys síndromes Que no meu ver aí foi apenas uma maneira aí de usar todas as informações adquiridas aí nessas últimas eleições aí dos boys né Que o Horace ganhou, mas ao invés de ganhar buff aí, ganhou uma nova versão né, netmembro A comunidade tá toda de olho, mas enfim, vamos trazer aqui as skills e núcleos aí dos personagens Como também, estamos aguardando aí que tenha esse evento aí do, mais uma experiência aí do Despertar Como também essa Yuri Coelhinha aí pra fazer os bolos Como também, por último e não menos importante, proteger o bolo de ano novo Então, vamos pro vídeo Antes de partirmos aí pras informações Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos e a todos os membros lá do grupo também Com todo o pessoal que acompanha aí o Coffa Star no Brasil aí durante mais de um ano Lembrando que também vamos ter muitas novidades aí do Coff15 Também um dos melhores canais de Coff15 aí do Brasil E vamos procurar organizar agora torneios digitais, depois torneios presenciais Usando nossa plataforma Liga Esportiva A Liga Esporte Brasil No qual também teremos torneio aí do LoL e de Rift Como também futuramente aí da nova versão do Master Duel Mobile Que possivelmente vai ser substituto do Duel Links né Espero que seja melhor Espero pelo menos que a qualidade dos Duelistas seja bem superior E também acabe separando aí os Youtubers aí que só servem para parasitar Para os que querem ensinar realmente o card game Agora, sem mais delongas, vamos conferir agora as informações da live Lembrando que eu vou estar deixando todas as informações cruciais em português durante o vídeo Mas vocês podem também estar conferindo na descrição e também lá no site do canal Então, bora lá Música Lembrando que durante o vídeo eu vou estar mostrando aqui o print aí em português Das skills e também dos núcleos E também que já atualize já a página aí dos spoilers dos próximos personagens Que está em português Mas também tem lá o botão de tradução Para que os jogadores de qualquer parte do mundo Possam estar se informando de todas as informações dos personagens Eu vou estar dando um pequeno corte aqui Para deixar o vídeo mais dinâmico E agora vamos estar conferindo aqui os núcleos Olha a tradução aí E agora vamos estar conferindo as skills Vocês estão vendo a tradução logo aqui ao lado Lembrando que caso vocês ainda não tenham deixado o like Deixa o like aí para fortalecer Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho porque rola muito spoiler vazamento E novidade no mundo das sindicais Do coffee Como vocês podem ver aí Está rolando muito também do coffee 15 Que ainda nem lançou E essa semana tem material especial aí do coffee 15 também Continue acompanhando o canal Os caras colocaram toda a pressão Para rogar o vink Os caras botaram um rogal bem apelão Custa R$65 Quebrando a teoria de algumas pessoas Que são boas de saga que é R$65 Eu já sabia que é porque assim Em algum momento do jogo Pode chegar a ter custo R$70, custo R$100 Que eu não sou besta Porque o custo é relacionado à raridade Tanto que eu não sei agora Se dá para ver agora Mas antigamente tinha uma parte aí do jogo Que dava para ver o que significava o custo Eu acho que é na parte de... É, no caso assim Fazer por nivelamento Aí primeiro nivelava o custo R$65 Depois R$63 Aí por diante Super armadura Que não é besta Pronto Demorou dois anos Para ser bendito Se rogar o saí Viu? Agora estamos conferindo O Orochi Bufado, né? Né? Team Ebro Mas enfim Eu preferia muito mais Que fosse o Mizushi Que é bem provável Que veio para o jogo também, né? Aqui vocês podem conferir a tradução das núcleos Seid um... Um... Mas... E aí? E aí? I? E aí E aí E aí Então é o primeiro, o primeiro, o primeiro, já é一定unter de batalhar, O segunda, ele é a delimbledon, para atacar no munculo são 10% dzspecific. Ela é uma questão praiemand períodelos. No Brand ao Pulse primeiro, mas já antes de 희망, a Black эста pain tá començou? então, agora essa é, o segundo mus開始 de defecção... Quando você sabe ou talvez algum, HAN que golivas dai lá, ou talvez tenha gol Safeira pra genteutan. Agora, o segundo é aqui que Frieda é a rifle. Lembrando que esse evento vai ser agora dia 30 Mais informações com certeza aí, até no fórum global Usaram de escuridão, que tava faltando, né? Até no original De escuridão Outra esquina de escuridão Bem melhor do que a no original, mas a original também é boa Outra esquina de escuridão E aí 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 Agora vamos conferir junto com vocês aí o resultado do primeiro KOF AWAY de 2020 que por enquanto só rola na versão coreana, mas vamos ver futuramente se rola na versão global também. Primeiramente foram eleitos aí os personagens originais mais fortes do The King of Fighters e entre eles estão o Ka, o Saiki e o Mr Karate. E o vencedor foi? Sim, narizinho. Mas é porque o cara já chegou chegando né? O cara é muito monstro e a NET mesmo não me engana não. Então eles de última hora aí eles tiraram o dote de elemento porque eles esqueceram até de tirar a pedra lá da loja viu? NET mesmo é malandra pra caramba viu? Mas continuando a malandragem quer dizer... As eleições para minha surpresa eu achava que só eu que gostava do time das princesas nestes. Mas olha só o que temos aqui. Pra quem fica me rateando por causa da bigodinho hein? Engulam. Mas quem ganhou tá um pouco óbvio né? Sim, a loirinha. Mas enfim... Ela continua apelando pra caramba. Não tem garota nestes mais poderosa do que ela, mas apelando a zona imiserável. Eu acho que mesmo com a Xenny ainda não pare aí. Eu acho que tá um pouco a pau a pau viu? Mas vamos continuar. E esse daqui foi bastante estranho mas enfim... Melhor collab de 2020. E vocês podem até dizer aí no comentário aí qual vocês acham aí dos seus próprios... Desses collab que teve 2020. Mas agora vou revelar o que tava bastante óbvio né? Porque eles com certeza vão fazer mais desse evento aí. O Seven Knight aí que todo mundo torceu o nariz bem mais até que o WWE acabou sendo... Um collab aí considerado o melhor do qual afastar 2020. E agora vamos continuar com o vídeo. É isso aí o vídeo de hoje. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho pra receber as notificações. Porque agora então vai rolar muito spoiler. Muita vazamento. Principalmente do novo KOF 15. Vou tá também incluindo aí outros vídeos aí. De três aí de... Tem colaboração da Essendica com outras empresas. E... A tier list vai rolar né? Tô procurando manter o mais atualizado possível. Enquanto eu não trago aqui pro canal. Mas você sabe muito bem que no último dias do ano aí. Eu sempre trago atualizadíssima. Depois de testar todos os personagens. Então... Confira aí o encerramento especial do canal. Com as sugestões de vídeo. E até a próxima galera. Fui! Tscs. 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 Uh, tá?